Vamos fechar agora o giro das possibilidades dos times, vamos conferir o Santos. Vamos ver o provável time do Santos para o Paulistão. João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauerman, Lucas Pires, Zanocelo, Dodi, Soteudo, Ângelo, Marcos, Leonardo e Mendonça. O time é rápido também, hein? Rápido, rápido, uma defesa boa. O Santos conseguiu um equilíbrio, né, Fernandinho? E duro, hein? E duro, sem dinheiro, hein? O Santos começa a temporada diferente das outras, eu disse isso algumas vezes aqui, porque não precisou vender ninguém, o Ângelo está aí, o Marcos, o Leonardo está aí, o Soteudo voltou ano passado, então tem um time forte, não precisou só se socorrer da base para começar a temporada, eu acho que o Santos vai fazer uma boa temporada esse ano, diferente das outras que passou sufoco brigando contra o rebaixamento. É, olhando assim também um bem competitivo, um time competitivo que vai brigar. Lucas Pires é bom jogador. Como deve, né, Veloso? Na verdade é o Mendoza, para ver se manter o que ele fez. É, Steve Mendoza!